Desde o dia 23 de abril até o dia 1º de junho, os postinhos de saúde estão disponibilizando a vacina contra a gripe. Seu Osorino, de 76 anos, decidiu se imunizar logo no início da campanha nacional, para se ver prevenido contra o vírus H1N1. O vírus já fez mais de 60 casos e 12 mortes em 2018 só aqui na Bahia. Por que o senhor decidiu vir logo no início da campanha? Para evitar o tumulto, muita gente na fila, então vim logo para isso. E o senhor acha importante ficar com a vacina em dia? É importante sim, porque hoje as doenças que estão acontecendo aí, a gente sai de uma e vem outra. Sua esposa, Dona Odete, de 67, também foi ao postinho se vacinar. Ela conta que é assídua em todas as campanhas e que para ela a imunização faz efeito. Depois que a senhora tomou as vacinas, ficou com gripe ou ajudou realmente? Não, realmente a mim ajudou. Ficou protegida? Sim, e como ficou? Então nos próximos anos, durante a campanha, a senhora vai estar aqui de novo? Está bem, sou fiel. Eu só procuro o posto. Eu sou fiel à vacina, sou fiel ao posto. Onde me tratou bem, todo ano eu sou fiel a ele. Quem pode se vacinar gratuitamente agora são as pessoas dos grupos de risco. Crianças entre seis meses e cinco anos de idade, idosos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, professores e portadores de doenças crônicas. Jenny está grávida e se preocupa em manter todos os cuidados possíveis em dia. Inclusive agora, tomando a vacina contra a gripe. Hoje eu vim fazer meu pré-natal, já aproveitei para ficar aqui e tomar vacina. Você acha importante manter essas vacinas todas em dia? É importante, principalmente para o bebê. Porque está grávida, né? Então tudo que você puder garantir, você vai tomar? Vou tomar. Tomar tudo que tem direito. As crianças também fazem parte dos grupos que serão imunizados agora. Juliane levou Ana, de um ano e cinco meses, ao postinho perto de sua casa. Para ela, essa é a maneira de evitar um problema mais grave. É, para evitar que ela pegasse essa gripe brava, que muitas crianças estão morrendo por causa dela. Você deixa o cartãozinho de vacina dela sempre completo, né? Para garantir que ela fique saudável. Eu vacino no dia, nunca eu atraso. Nesse tempo mais chuvoso, sim, ela sente mais? Fica mais gripadinha? Fica. Inclusive, esses dias ela ficou ruim. Então sua expectativa agora é que com essa vacina ela fique boa, né? É, que ela evite essa gripe forte. Gripa mais sempre, aquela gripe mais fraca. A vacina que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde gratuitamente previne contra três tipos de vírus. Influenza B, H3N2 e H1N1, que tem sido a grande preocupação pelo número crescente de mortes em todo o Brasil e inclusive aqui na Bahia. A prioridade agora do governo é conseguir imunizar as pessoas do grupo de risco, mas caso ao fim da campanha ainda haja doses de vacina, elas serão disponibilizadas para o restante da população.